Salve, pessoal, beleza? Acredite você ou não, ainda tem gente que pergunta como é que faz pra mandar um vídeo aqui pro X-Race. Só abrir a descrição aqui embaixo. Já falei. E achar um hashtag. Cai de moto, grava, pega o vídeo, manda no e-mail dele. Um abraço. E envia seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Um abraço. Respeite as leis de trânsito. Tô já comendo esse McDonald's aí, telhado fez de bui, tá? Só pra a gente tá... Só pra a gente tá na mesma página. Caralho, mano. Dois ao mesmo tempo. 45 quilômetros aí, galera. Tamo saindo... R$6,50, vai. R$6,50. Vamos marcar aí quanto tempo a gente vai gastar. Ah, vou de boa, vou na maioria de 100 quilômetros por hora. Tá tranquilidade, né, irmão? Tá. A gasolina tá cara, a moto tá bebendo. Tá bebendo pra... E, 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 paizão. Ah, é brincadeira, velho. Tá brincadeira, né, irmão? Ah, é brincadeira. Porra do cara bateu no meu retrovisor, velho. Rapaz... Aí se bate de frente, bicho. Fudeu. Nem pensa isso, paizão. O cara tá vendo que a Topic tá tomando toda a pista. Aqui tem a contramão pra ele. Ah, Senhor. Calma, o cara é calmo. O cara é calmo. Só trinta e poucos anos de comunidade. Salve, velho. E a cobertura não tem a listada lá. Calma aí, paiz. Olha só, mano. Interrompeu a música ainda, né, mano? É, de manhã, parceiro. Tá achando que ia brincadeira, né? Bebida que segue. Você acha que eu vou ficar nervoso com o meu toque? Não vou nada. Deus abençoe a vida dele. Estamos bem. Pode acontecer, né? O importante é nós estar bem, mano. Acontece, paiz. Tá de boa. Humilde. Não, tá em paz, paiz. Fique em paz. Humildes, humildes, humildes. O importante é que a gente tá bem. Segunda-feira, dia 5, dia de pagamento, entendeu? Desculpa aí. Tá suave. Nem esquento. Valeu, paiz. Dia 5, dia de pagamento. Tá tranquilo, pode tudo. Pode tudo. Tudo liberado. E aí, paiz? Alô? Porra. Cara, tem uns caras que eles entram sabendo que não dá pra entrar, né? Porra, isso que é... Isso que é louco. Ih, nessa loucura! Virou. Ô, amigão. É só botar a seta que a gente não morre, pô. É só dar a seta, irmão. Eu tô ultrapassando pela esquerda, que é o lado correto. Entendeu? Aí olha o retrovisor e dá a seta. Que aí tu evita o acidente. Beleza? Toma essa lição. Tomou a lição. A gente já estava com o carro batido naquele mesmo lado. Nessa dificuldade ali, então. Ultrapassa pelo outro lado. Tá bom, eu vou ultrapassar pela direita agora. Tomou a autoescola. Eita, porra. Ele vai embora, tá? Ele não tá nem aí pra nada. Ele vai embora. A merda. Deu bom. Deu bom. Caralho. Mano, é bizarro, né, cara? Porque, tipo assim, se tu parar... Nó. Se tu parar pra pensar que esses vídeos aqui são de quase acidente, você imagina a quantidade de acidente de fato que tem, né, mano? E, tipo assim, desse mesmo jeito aqui. Em vez do cara frear, não consegue frear. Bum. Porradão. Caralho, é doideira, filho. Porra. É o Vascão, hein. Caralho, agora que eu vi. Porra, tá doido. A filha da puta. Tá certo o Vascaíno. Tá certo, Felipe. Tá certo, Felipe. Porra. Só não chegou mais que o Vasco tá bem. Só não chegou mais que o Vasco tá bem. Vou dar o retrovisor, mano, mas beleza. De boa. Nossa, que trânsito. Que trânsito. Ai, feia da mãe. Ainda jogou o retrovisor. Que trânsito. Ai, feia da mãe. Ainda jogou o retrovisor. Quase que é o ranco, hein, tropa. Não tô nem vendo. Aí, mano. Consegui parar só agora. Tá. No caso, voltar a trabalhar, né. Ih, vai na calçada. Fudeu, vai lá, vai lá, mano. Fica da... Caralho. Pô, mano. Falou que o outro é xingado. Mas o outro deveria ter olhado antes de entrar. Assim como era feio. Pô, meu mano. Tem que tomar cuidado, caralho. Bateu o que na moto? Hã? Pegou não, pô. Mas, caralho, que susto. Pegou no pé dele, mano. Deus me livre, mano. Caralho, que susto. Caralho, que susto, tropa. É, mano. Vai. Você viu a Olimpíada, pô? Causa acontecer, né. Molecão. Caralho, que novinho. Quase que vai da nasta. Molecão novinho. Caralho, velho. Ganhou uma posição, olha lá. Ganhou uma posição, mano. Pra quê? Olha aqui no Palio Weekend, hein. Palio Weekend. Vai entrar de maluco. Voltou, tabelou. Ô, 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 ô. Ela ligou a seta já caindo pra esquerda. Caralho, o carro. Uma motinha dessa não me sustenta não, né? Dá merda, né? Caralho, nossa, que susto. Dá demais? Aguenta? Rapaz, sai pra lá, cachorralho. Vai embora. Nossa, viado. Eu esqueci que a moto tava engatada, velho. Ele falou que tem o costume de acelerar a moto quando estaciona em casa, mas esqueceu que a moto tava engatada. Essa moto não tem embreagem. Caralho, que susto, velho. Nossa, mane... Ô, 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 salve. E a cachorralho? Nossa, mano, eu esqueci que a moto tava engatada, velho. Ô, quase que eu vou pra lá. Você é louco, mano, esse cachorro... Ah, vai embora, vai embora. Minitinha duplinha, rapazão. Aconselho amortecedor e direção? Sim, galera, sim. Essa moto é muito perigosa se você acelerar sem amortecedor e direção. Ok. Pra quem não sabe, o amortecedor de guidão ajuda a evitar chimadas. Mas estimado é quando o guidão fica indo de um lado pro outro sem amortecedor. Muito perigoso. Inclusive, é uma moto que não é recomendada pra iniciantes. Pra quem sai de uma moto de baixa cilindrada, vir pra AMT09 não é recomendado. Porque ela é uma moto muito forte. Ok. Muito bruta, que entrega a potência muito rápido. Caralho. Aula, aula. Isso pode ser regulado. Nossa senhora, velho. Eu não sei que tá dando a dica da mão. O cara freou de vez, galera. Por um fio eu não bato. Por um fio eu não bato. Eu vi até o ABS. É f***, velho. Ele fica se mantendo uma distância segura do veículo da frente. Tem que se ligar, tio. O cara pediu desculpa, mas pô, foi o erro dele, será? Acelerar de vez, de frear de vez assim. Sem necessidade, velho. O ônibus meteu, mas dava pra ele passar de boa. Será que dava? O cara tá falando pra acreditar. Complicado, viu? Pove, você é uma moto. Filha da p***. Caralho, mano. Olha só a m***, velho. Olha o Honda Civic que botou a seta. Vai entrar, ele vai entrar. Ele é maluco. Ele vai entrar. O motor aqui informou. Caso o motorista assista ao X-Racing, peço desculpas. O erro foi totalmente meu. E por sorte, não aconteceu um acidente. É, o cara deu uma forçada ali. A seta tava ligada. A seta tava ligada. Caralho. Olha o Zicatuber aí. Tá ensinando, velho. É, o cara deu uma forçada ali. De aula, mané. De aula, hein? Assim, na raça. Ele tá doideira da... Oxe, é um doide. Oxe. O é doide, um... Oxe, é um doide. Oxe. O é doide, um... Tumato, um motoqueiro, filho da p***. Oxe. Oxe, é mais um, homem. Eita. Eita, meu filho da p***. Pra fazer aí, homem. Pelo amor de Deus. Caralho, tem que respeitar ele, tá? Vai querer passar aqui, na direita ainda, ó. Aqui, o motoqueiro ganha. Pala aí, ó. Ai, a gente tá ligando pedra. É resto de asfalto isso, mano. Caralho, essas pedrinhas, mano. Olha como o vento fica forte agora. Caralho, ô. Caralho! Lássica de pneu, mano. Tá vendo? Evite trafegar atrás de caminhões na rodovia. Vale para carros também. Eu mesmo já perdi um parabriso assim. Caralho, que merda, hein. Ih, pai, que isso, cara? Corra, irmão. Você acelerou pra ir, mano. Eu não. Você acelerou pra ir, achei que você ia. Não, não. Mas dava pra passar. Você quebração, não conseguiu ir. Mas como é que a gente vai do caminho? Você quebração, não conseguiu ir. Vai acelerar pra ir, vai, pai. Não zoa nada aí, não. Caralho. Dava, dava pra ir, mas... Acelera pra ir, depois para. O cara preferiu dar uma segurada, né? O motoque informou que conseguiu tirar um pouco pro lado. Caso contrário, acertaria em cheio o outro motoque. E iriam os dois para embaixo do caminhão. É, esse que é o problema, né? Se caíssem os dois ali, né? Não, filho de novo. No mesmo dia da treta... Olha o outro. Na curva não, o outro mesmo. Ainda dá pra ficar aqui só, né? Caralho, o cara tá... PINÉU FUROOU! Caralho, olha só, mano. Meu Deus. Tá foda. Caralho, moleque. O cara que spawnou ali do nada, moleque. Caralho, o que é isso, cara? O cara que spawnou ali, foda-se. Caralho, que loucura! Que spawn zoado. Pô, saiu no meio do pagode, meu filho.